E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste de último dia na tela, vídeo de hoje tá top, que nós vamos invadir, que é a fazenda que destruir todo mundo, beleza? Porque eu quero cumprir a missão dos invasores aí, que é matar esses, é, touro boladão aí galera, é matar os touro boladão aí, e vamos lá galera, vamos lá no miudinho de sapatinho aqui, ó, vamos ver se a gente consegue passar por trás aqui, ó, e pegar esse puto aqui, né? Ele já viu a gente aqui, beleza, show de bola, vamos lá, sapecar logo ele aqui, ó, larga o facão nele, tá maneiro, aqui tem o que aqui, ó galera, aqui tem mais uns putinhos brigando aqui, ó, vamos ver, ó, eles já viram a gente, não tem jeito, pior que vem geral, né? Caraca, travou aqui galera, travou aqui, porra, esse que eu fico puto mano, esse que eu fico puto de jogar no celular, essa porra desse travamento doido aí galera, não tem jeito, vou ter que usar a glockzinha aqui, ó, matar geral na glock, vambora, porque tá vindo freneticão aqui, Que boladão, já matei geral, né? Já matei geral aqui, então vambora aqui, ó galera, vamos passar por trás aqui da moto aqui, show, show de bola, mete o pé aqui, ó, e opa, tem dois frenéticos malandro, tem dois frenéticos aqui, ó, vamos ter que matar um só, não tem jeito, já capotou, capotou aqui, ó, puto pra ligar pro tuba, travou aqui a conexão aqui, com certeza eu vou morrer, não morri galera, não morri, Parada louca mano, matou logo ele, matou, matou, show, rapaz, foi carne de pescoço hein galera, foi carne de pescoço agora, vamos meter outra glockzinha aqui, beleza, vambora aqui, é, vamos comer uma carninha dessa daqui galera, que a gente já fica logo com 100 de vida e vambora galera, missão aqui, é matar os touros mano, matar os touros, e vambora, não repara no barulho no fundo não, que tem nego fazendo obra aqui, furadeira, boa toda galera, mas como eu tenho que trazer vídeo pra vocês aí, ó, já tem um tourão ali, boladão ali, ó, já estão tirando bastante vida dele, ele nem viu a gente cara, é isso mesmo? Tá fugindo da gente? Agora que ele viu galera, agora que ele viu a gente aqui, ó, beleza, show de bola, largo aço nele aí, ó, vambora, vambora, capotou, já matei um touro, já matei um tourinho aqui, beleza, show de bola, vou ter que matar geral aqui galera, vou ter que matar geral aqui, tu tem os freneticão aqui, ó, os freneticão aqui, beleza, show de bola, vambora, mete o pé aqui, tuba, largo aço nele aí, tá maneiro, pior que vem geral, né, vem geral de uma vez, né cara, vem geral de uma vez, uhuhu, moleque, aí sim parceiro, aí sim, vambora, beleza, beleza, tá maneiro, tá maneiro, agora ficou só o frenético aqui, ó, só esse frenético aqui, a gente já mata ele aqui, ó, 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 já era, capotou, tem outro aqui, beleza, show de bola, é gigante, na verdade não é frenético, né, é gigante selvagem, né, frenético é outro que fica lá em cima, vambora, boa, já detonamos aqui, é, gasta um pouquinho de arma, mas eu vou trazer um modo econômico pra vocês aí, tá galera, eu só tô prometendo, eu sei que eu tô na dívida, vou trazer um modo econômico, caraca, veio um montão galera, veio um montão, que macumbe é essa parceiro, vocês viram isso? os bichinhos vieram igual louco, malandro, da onde surgiu esses putos, cara, já acabou outro, ia, morri galera, morri, porra, na hora que eu ia trocar a arma aqui, galera, na hora que eu ia trocar a arma aqui, beleza, show de bola, vamos ver aqui, ó, bota essa arma aqui, ó, isso aí, ó, garoto, beleza, show, caraca, se é o frenético ali, eu morro, não tem jeito, beleza, tá maneiro, vambora aí, ó, já largamos um aço nele aí, tá maneiro, destruímos já, bonito, beleza, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos que a gente vai cumprir essa missão aqui, agora, vamos se abaixar aqui, galera, vamos se abaixar aqui, que eu já vou arrancar o cruco desse puto aqui por trás, ó, já vou arrancar o cruco desse puto aqui por trás, será que dá aqui, ó, porra, tá travando aqui, ó, beleza, passa devagarinho aqui, tuba, ó, devagarinho aqui, toma, arranca o cruco dele aí, beleza, esse aqui, ó, frenético aqui, vamos largar o aço nele, beleza, tá maneiro, vem o, o chefão tá vindo ali, galera, o chefão tá vindo ali, ó, beleza, tem muita gente que não curtiu essa arma aqui, cara, porra, mas eu curti, cara, eu curti demais essa arma aqui, cara, essa modificação que eu fiz por causa da... não é nem o silenciador, né, cara, é a cadência ali, o dano crítico, essas paradas todinhas aqui, ó, ficou da hora mesmo, galera, ficou da hora mesmo, beleza, então vambora aqui, vambora aqui, quero ver aqui se a gente consegue outro touro, né, tem que ver se a gente consegue outro touro, ó, tem um touro ali, ó, galera, tem um touro ali, deixa ele vir pra cá, que eu acho que a gente faz barulho, chama geral, né, faz barulho, chama geral, aí é o gigante, galera, é o gigante, vem geral, não tem jeito, não tem jeito, vem geral mesmo, esses putas aqui é sem vergonha, prendeu o tubo aqui, ai, quase, malandro, quase que dá merda, quase que dá merda, come uma paradinha aí, boa, moleque, os bichinhos, capotou agora, né, capotou agora, né, filhote, beleza, 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 largo o aço nele, estuba, ha, 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 moleque, a fazenda, nego, a fazenda não é difícil não, rapaziada, não é difícil não, tá, quebrou a arma aqui, beleza, show de bola, vamos dar uma corridinha pra cá, que merda, entuba, quase que dá ruim aqui, hein, galera, quase que dá ruim aqui, pega uma arminha aqui, beleza, show de bola, vambora, largo a aço nele ali, beleza, show, capotou, parceiro, capotou, pega aí o facão aqui, tá maneiro, eu vou largar 12 neles, cara, já, já eu largo a 12 neles, comi uma carnezinha aqui, beleza, vambora, tá faltando, a missão é os touros, galera, a missão é os touros, beleza, ó, beleza, 8 aí, show, 13, aí sim, galera, aí sim, 13 de novo, beleza, show, já detonamos aqui, ó, detonamos aqui, vamos dar a volta por aqui, galera, vamos dar a volta por aqui, pra gente poder ver se a gente consegue pegar o outro touro lá, hein, galera, galera, ó, o outro touro lá, ah, não, pensei que era o touro, beleza, show de bola, pega aí o facão aí, vamos no facão, né, arranca o curuco deles no facão, caraca, que tem um montão aqui, galera, tem um montão aqui, caraca, é um monte, cara, aí eles ficam brigando entre eles ali, ó, mano, os zumbis todos loucos, mano, beleza, show, capotou, capotou, parceiro, caraca, eu pensei que tava sozinho ali, já pensei que já tinha matado os outros, né, mas vamos lá, pega aí, ó, show, show de bola, isso aí, ó, 54 aqui, já era, capotou, vamos pegar o outro lá, tá maneiro, porra, moleque, agora tá passando caminhão, galera, agora tá passando caminhão, beleza, 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 show, capotou aí, galera, capotou, agora vamos lá pra aquele lado lá, porque só tá faltando tourinho, tourinho, o que é isso, pega aí, ó, show, vamos guardar aqui, vamos pegar uma glockzinha aqui, né, é, moleque, tamo gastando arma pra caraca, mas tá de boa, tá de boa, o negócio é cumprir missão aqui, depois a gente pega essas armas tudo do vendedor, galera, vocês viram lá, se vocês não viram o vídeo, as armas todas, elas são do vendedor, beleza, show, largo aço nele aí, tá maneiro, missão dada, missão cumprida, vamos lá, boa, garoto, já era, capotou aqui, vamos lá, agora pra gente poder pegar os outros zumbis que tá ali, galera, vamos pegar os outros zumbis que tá ali, tá maneiro, beleza, show, tem um zumbi aqui em cima, né, beleza, tem um zumbi aqui em cima, aqui, vamos lá, pega aí, tiramos 88 de dano aqui, tá maneiro, capotou já, vamos pegar logo esse outro aqui, vai no facão, né, galera, esses miudinhos aqui, vai no facão, ó, tem um cachorro ali dentro, tá maneiro, show de bola, isso aí, garoto, cadê, cadê, ó, ele veio sozinho, o outro não veio, tá, tá maneiro, show, gigante selvagem aqui, vamos largar o aço nele aqui, beleza, detona aí, tuba, boa, garoto, aí a gente já matou ele direto aqui, tá maneiro, vamos ver se a gente consegue pegar aquele outro lá, galera, ó, aquele outro de costa ali, já detona ele ali, já fica de boa, o bom é quando, quando vem invasor que quebra firma, né, galera, enquanto não vem invasor é top, beleza, show de bola, vamos dar a volta aqui, pra gente ver se a gente conseguiu completar a parada toda aqui, vambora, é, rapaziada, acho que pelo menos aqui nós matamos, né, matamos todo mundo, caraca, um montão, galera, um montão, ah, esses aqui a gente mata aqui no facão, vamos matar no facão aqui, se acabar o facão aqui, a gente, beleza, show de bola, já detonamos aqui, tá maneiro, vamos lá em cima lá, deixa eu pegar aqui a nossa água aqui, tá maneiro, show de bola, vamos comer aqui uma paradinha aqui, ah, deu vontade de mijar, hein, galera, deu vontade de mijar, isso aqui é preocupante, essa vontade de mijar aqui é preocupante, pessoal, no meio da parada ela vai dar vontade de mijar, já era, mano, já era, já era, beleza, show de bola, vamos matar aqueles dois lá, tô com a glock cheia, tô com a glock cheia aqui, tô com o facão cheio ainda, vamos matar aqueles dois lá dentro da casa lá, e a gente finaliza o nosso vídeo aqui, beleza, o chefão eu não vou matar agora, galera, por que eu não vou matar o chefão agora? porque pode ser que apareça uma missão que precise matar ele, tá, aí você já viu, né, aí é complicado, a gente não pode dar mole de ficar limpando a fazenda assim rápido, né, cara, tem que se ligar nesses detalhes, tá, várias dicas aí, porque, tipo assim, aqui pediu pra matar o touro, quando eu completar a minha missão, vai pedir pra mim, aí eu vou invazer a invasão, depois vai pedir o quê? Ó o cachorrinho aqui, depois vai pedir uma parada de matar o chefe da fazenda, daí você tem que esperar aqueles dias ali até a fazenda reiniciar, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, galera, um abração, fui!